Hoje eu vou conversar com o advogado Roberto de Faria, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, extrema abrangência para toda a região, na verdade para o Brasil inteiro, são as alterações do Código Nacional de Trânsito. E eu estou aqui com o Roberto de Faria, sempre foi o prazer de tê-lo aqui, Roberto. O prazer é todo meu, Sérgio. Realmente, agora vai, o projeto vai para a sanção do presidente e tiveram muitas emendas, foram 101 emendas entre a Câmara e o Senado, e acredito que não vai sofrer mais nenhuma alteração. Então, a gente estava conversando que desde 1997, quando foi criado o Código Nacional de Trânsito, essa versão mais recente, digamos assim, trouxe coisas importantes, eu lembro que a segurança não era obrigatório, capacete não era obrigatório, em 97 foi a significativa uma mudança, mas você estava falando, quantas mudanças tiveram de lá para cá? É, de, primeiro era o Código Nacional de Trânsito, em 1966, depois só teve essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, e de lá para cá foram 38 leis e mais de 798 resoluções que alteraram toda a legislação jurídica do, todo esse arcabouço jurídico referente ao Código de Trânsito Brasileiro, teve bastante alteração. Essas alterações, qual a atribuição maior? Por que o Código de Trânsito Nacional muda tanto? Antes de a gente falar sobre o que foi alterado, mas o porquê de tantas alterações? É, na verdade, assim, precisa, né? Sempre tem o trânsito, hoje já é um ramo do direito reconhecido, originário do direito administrativo, e ele vem evoluindo como todo ramo de direito. Então, tem essas alterações, são necessárias, o condutor, mas o que mais, que a gente estava conversando, o que mais me aflige é que não existe, o Código de 1997 tinha como princípio a educação no trânsito, né? E, infelizmente, isso não é, a gente não vê hoje o governo e as entidades preocupadas em educar, desde a escola, essa matéria, essa disciplina de direito de trânsito, que é super importante. Sim, sim, aí com o resultado de muito acúmulo de veículos, eu lembro, de 97 para cá, acho que quadruplicou a frota ou mais. e também falta de infraestrutura, planejamento, principalmente, onde há o acúmulo de carros, vocês poderiam ter N situações para sair, mas o estudo não é eficaz, rodízios, até em nossa região falando, na Baixada Santista toda, quer dizer, há um acúmulo muito grande e, naturalmente, entra questões de enviarias de trânsito também, acúmulo de multas, a gente vai falar sobre isso, mas como tem muito veículo, tem muita multa, muito condutor e sem educação. É verdade, né, tem falta também, não estou querendo aqui aliviar o lado do condutor, que ele comete realmente infrações, mas é importante que a educação venha desde cedo, para formar cidadãos e condutores melhores. Então, das mudanças, eu abranger primeiro a questão da pontuação. Antigamente eram 20 pontos, o que trazia uma desconforto, mas uma caçação em massa da população, porque é uma pontuação mínima e, às vezes, nem o condutor que não tem multa grave recebe a mesma penalidade por gravíssima. O que foi a principal alteração nesse caso? É, essa foi uma mudança significativa e, ao meu ver, correta. Porque, do contrário do que o pessoal comenta, que flexibilizou, vai ficar... Não. Ele flexibilizou para quem comete multas leves, médias e graves. Quem cometer uma multa, pelo menos, gravíssima, o limite vai para 30 pontos. Duas ou mais gravíssimas, o limite continua 20 pontos. Então, para quem não tiver nenhuma gravíssima, aí sim o limite fica a 40 pontos. Então, pessoas que acabam passando um pouquinho da velocidade ou cometendo um deslize pequeno que não traga grande perigo ao tráfico, ele vai tomar multa de menor pontuação e vai ter o seu limite estendido a 40 pontos. Eu enxergo como se o condutor do dia a dia, o condutor urbano, que está, às vezes, horas de trabalho, ou, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem muita gente que fica presa no trânsito e é humanamente impossível, às vezes, você estar concentrado o dia inteiro e isso daí, ele acaba sendo penalizado a mesma coisa do que um condutor em estrada, por exemplo, o que tem a estrada livre, ele vai, você passa da velocidade assim, de uma forma dolosa até, porque ele sabe que você está vendo lá se tem uma reta só e é diferente do condutor urbano do dia a dia, que, às vezes, por alguma, até uma carga horária extensa dentro do cargo, você perde um pouco e passa desatenção. É, exatamente, Sérgio, assim, tem as velocidades, tem o grau, né, então, em até 20%, é uma multa que oferece menos pontos, acima de 20% e em até 50%, e acima de 50%, que essa, por si só, já dá a suspensão do direito de dirigir. Fala da penalidade, a penalidade, como que ela fica nesses casos? A entrega do documento, ela continua sendo obrigatória você ir lá entregar, você tem que fazer ainda um curso de reciclagem, o que mudou nesse sentido? Isso não mudou, na verdade, teve uma alteração significativa também, em 2018, com a resolução 723, que aumentou o prazo das penalidades, né, que era, você atingiu no período de 12 meses 20 pontos, você pegava de 1 a 3 meses, dependendo do teu histórico prontuário. E com a edição da resolução 723, já parte de 6 meses, né, a pena mínima já começa de 6 meses, para quem atingisse os 20 pontos. Agora, com o 6 sancionado pelo executivo, vai ficar 40 pontos. Então, isso não mudou, a penalidade começa já de 6 meses. O que que é inovador, apesar do DETRAN, né, que essa foi uma resolução do CONTRAN, e o DETRAN não cumpre ainda, é inserir a penalidade automaticamente após o trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado, o seu processo na via administrativa, não há necessidade mais da entrega física do documento para o cumprimento da penalidade. E sim, o DETRAN é obrigado a inserir o início e o fim da penalidade. E até para explicar, elucidar para o nosso telespectador, o colega advogado e a pessoa que está vendo, se você comete o trapasso, vamos lá, 40 pontos, por exemplo, em atuações menos graves, tá? E aí, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá, de uma maneira espontânea, entregar ou via internet. O que que o condutor tem que fazer? É, hoje, assim, na verdade, não é com 40, né? Ainda estamos nos 20 pontos. É verdade. Então, ele vai ter o direito todo de fazer as defesas, né? O processo administrativo são duas instâncias, mas ele tem uma defesa prévia, então, praticamente, são três instâncias, DETRAN, JARE e CETRAN. Se ele não fizer a segunda defesa, que é da JARE, ele vai ser notificado para entregar o documento de habilitação e, caso ele não entregue o DETRAN, ele insere já o início da penalidade. Após isso, ele vai ser submetido ao curso de reciclagem e, depois, vai ter o direito restabelecido. O problema é ele tomar multa nesse período. Aí, gera um outro processo, que é o processo de cassação de direito, porque foi conduzido no período que estava cumprindo a suspensão. Tá. Lembrando que essa lei está na mão do presidente da República para sancionar, para ela começar a entrar em vigor. Então, ainda não são os 40 pontos e 20 pontos. E outros pontos da lei que você possa linkar aqui para a gente, Faria? É, outra mudança significativa é o exame de sanidade, né? Porque, na verdade, a gente fala o exame de vista, né? Que fala, mas é um exame mais completo. Que a CNH vai ter validade de 10 anos para pessoas com menos de 50 anos. Perfeito. E de 50 a 70, 5 anos. E de 70 para cima, 3 anos. A grande também mudança que favorece os motoristas profissionais é que, independente da idade, a validade será de 10 anos. Só que ele, nas categorias CDE, ele é obrigado a cada 2 anos e meio fazer o exame toxicológico. Então, por isso que o pessoal confunde, ficou flexível, 10 anos. Mas não. O profissional do volante, a cada 2 anos e meio, ele tem que ser submetido ao exame toxicológico, independente da validade. E isso abrange profissionais de aplicativo, Uber, outros profissionais de aplicativos ou não? O toxicológico, não. É só para a categoria D, C e E. Agora, a vantagem do pessoal profissional do volante, né? Assim pode se dizer, vantagem. É que o limite, essa escalonagem de 20, 30, 40, dependendo da infração grave, não atinge esses profissionais. Quem tiver, exerce atividade remunerada na categoria B, que são os taxistas e os motoristas de aplicativo, o limite fica em 40 pontos. Então, independente, exerce atividade remunerada, não obedece esse escalonamento. Isso é importante fazer porque, na verdade, é uma nova realidade. O quadro que vem também abranger uma nova realidade, que são os motoristas de aplicativos, além dos taxistas, motoristas de aplicativos que ainda estavam no limbo com relação a alguma regulamentação. Entendeu? Essa parte sofreu uma grande crítica, porque, na prática, ele pode fazer quase 70 pontos. Então, ele atinge os 39, faz o curso de reciclagem e depois ainda pode estourar mais um pouco. Isso teve mais para o lado profissional, porque esses motoristas estão mais suscetíveis à infração, porque têm mais tempo na rua e estão trabalhando sempre no volante. Então, eu acho bem justo. Eu acho justo. E nós estamos vivendo uma época pós-pandemia onde a economia está respirando por aparelhos. Então, a possibilidade das pessoas voltando às ruas e tudo mais é terem, buscarem outras rendas. Os empregos estão... A situação econômica está complicada, as pessoas vão, se cadastram em aplicativos para serem motoristas. E acabam exercendo essa atividade. Penso eu que vai duplicar, triplicar isso, porque é uma fonte de renda onde as pessoas buscam essa fatia do bolo. Então, essa regulamentação também vem de encontro com uma nova profissão. Outra coisa que é importante para a gente poder trazer aqui para o pessoal ou não? Eu acredito que os processos em andamento vão ter uma demanda bem grande no Poder Judiciário. Porque o que acontece? Como a penalidade é uma restrição de direitos, então incide princípio de direito penal. Então, o que acontece? Vai chegar uma lei mais benéfica em tese, porque ela aumenta o limite para 40 pontos e as pessoas estão ainda se defendendo ou ainda não responderam o processo de suspensão que está em trâmite. Então, esses processos que ainda não têm uma decisão definitiva. E com essa alteração, porque o presidente sancionando, 180 dias entra em vigor. Então, o ano que vem já entra em vigor. E esses processos, eu acredito que a lei nova vai retroagir para beneficiar o infrator por causa de incidir princípio de direito penal, que é restrição de direitos. Então, eu acredito que isso o Detran não vai acolher primeiramente na via administrativa. Como aconteceu também no excesso de velocidade, porque, não sei se você lembra, era acima de 20% e já era uma suspensão automática. Era aquela multa que por si só já suspendia a carteira. Depois, ela passou para 50%, é acima de 50%. Então, esse pessoal que tinha recebido a multa de 20% teve que entrar na justiça através de mandato de segurança para aplicar a lei nova. Então, eu acredito que aconteça isso também. Eu espero que não, porque os justiários já vivem numa enxurrada de processos. E grande parte dos processos que você tem ali é demandado pelo poder público. E multas de trânsito estão lá, fazem um volume alto. E como a lei vem retrasar, penso eu que seria benéfico para toda a sociedade, até para o judiciário, que o Detran recebesse isso, porque tinha onde não tem discussão. É, e isso aconteceu com a viseira também, que era suspensiva. E só através de demandas judiciais que o Detran mudou o seu entendimento. Tomara, né, que ele já, com essas experiências passadas, já aplique isso ao administrativo. É lógico para o colega advogado que ele está dizendo aqui, porque é uma enxurrada realmente, e isso pode atrapalhar. Porque você, por exemplo, renovar uma carta, você está... Imagine, você vai ficar... Ó, veio uma lei que me beneficia, eu vou ter que esperar o Detran falar, e aí, se ele não aceitar, eu tenho que entrar com o mandato de segurança. E isso vai levando tempo. Então, e não é bom para ninguém. Para o colega advogado é importante, porque é mais uma oportunidade de trabalho, né? Então, isso é importante. Bom, tem muita coisa aqui para a gente falar, e ainda na prática, né? Ela vai se fazer, as coisas vão também, no dia a dia, vão se materializando. E aí, a gente pode retornar a essa conversa, porque isso ainda vai dar pano para a manga. São muitas alterações, cadeirinha, o corredor de moto foi uma mudança significativa. A faixa de retenção, que tudo indica, deu certo em várias cidades, que o semáforo, as motocicladas pararam um pouco mais à frente. Então, tem muita mudança. É, cada tema dessa gera uma discussão, né? A cadeirinha, por exemplo, já gerou uma discussão, no ano passado, terrível, né? É, agora, porque o CONTRAN já regulamentava isso, mas ele criou uma norma, e não é função dele, ele tem que regulamentar. Então, as multas eram ineficazes. Agora, como vai estar no Código de Trânsito, o brasileiro agora é o correto. Então, são as crianças com 10 anos de idade, aumentou para 10 anos de idade, ou 1,45m. Então, o texto ficou dessa forma. Na verdade, você colocou uma coisa importante no começo da entrevista, que foi a questão da educação. Falta no Código também alguma obrigatoriedade nas escolas e tudo mais? Na verdade, tem no Código. Toda receita arrecadada com multa, ela tem que ser investida na educação de trânsito. E o que, infelizmente, isso não ocorre. Então, se você implantar essa disciplina desde o primário, o ginásio, você vai conseguir transformar o cidadão e o condutor melhor. Então, já existe essa previsão, falta vontade política para aplicar o que já está aí. Lembrando que o trânsito não é apenas o condutor de veículo automotor. Nós temos hoje em dia, inclusive, patinetes, as faixas de segurança que não são respeitadas. Enfim, o trânsito é muito mais amplo do que a gente imaginar veículo automotor. Então, para tu ver a importância disso, na faixa etária de 5 a 29 anos, foi um estudo do conservatório, ele é o que mais mata, da faixa etária de 0 a 29 anos. Então, é, a gente, na verdade, tem muita coisa, isso realmente é uma coisa que tinha que ser implantado, desde o ensino médio, fundamental, até, até, para poder formar bons, o cidadão ser um bom condutor e ter uma boa vida dentro da sociedade, que é uma questão do trânsito, porque se atravessa em lugar errado, não se respeita nada. Mas, enfim, os temas são muito amplos e vão devagar aqui, porque a gente vai acabar devagando, porque é tanta coisa para te conversar, que o tempo não vai dar, mas o Faria vai voltar aqui para a gente também esmiuçar um pouquinho mais a lei, para a gente dar uma pincelada, né, Faria, do que vai acontecer. Te agradeço hoje pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição, sempre que me convidar, estarei presente.